Eu queria fazer uma festa, a gente fazia churrasco e tal A gente fazia uma festa e... Nem temos o nome do nada e foi... Tá assim hoje em dia Hoje vai ter... Tá tendo um pagode agora Vai ter eletrônico Fala o repertório Vai ter pagode com o grupo Pura Amizade Depois vai ter eletrônico com o Gui O Leandro, o Cabeça e o Cristem O melhor do Pissar e Eletro É a primeira vez então que vocês fazem isso? Primeira festa que a gente tá fazendo Essa equipe é composta por quantas pessoas? É eu e mais cinco oponentes Eu, Taqueche, Gustavo, Alexandre e Fábio Reinaldo Manda um alô a Guarulhos Aê galera, vem tudo pra cá É isso aí, até mais, até mais, hein? Até mais, tchau Tchau